Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yamar. Pessoal, essa é a aula número 11 da playlist de eletrostática, tudo bem? Vamos trabalhar? Gráfico de potencial elétrico, uma coisa muito parecida com o que você viu na aula 10, só que você vai ter uma coisa importantíssima para analisar aqui, tá? Questão bem simples, pode mudar todo o processo da sua questão e eu vou te ajudar. Então vem comigo, vamos para a aula que você vai aprender bastante. Bora! É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora para a aula. E hoje é dia de gráficos do potencial elétrico, tensão pela distância. Bora estudar? É isso aí. Bom, esse gráfico eu tenho que obedecer a esta equação. D é igual a K, E sobre D. Bom, o que acontece se eu passar o D para o outro lado dividindo, assim, multiplicando, né? D vezes D é igual a K vezes Q. Portanto, o K não muda pelo meio dele e a carga continua a mesma. Então, isso aqui é uma constante. É uma constante. E eu posso analisar que V vezes D são inversamente proporcionais em módulo. Beleza. Então vamos botar um gráfico aqui. Um gráfico para uma K primeiramente positiva. Se eu aumentar o D, o que acontece com o V? Ele vai diminuir. É inversamente proporcional. Então, o primeiro valor que eu coloco é D, ele vai até o V. Segundo elemento vai ser 2D, ou seja, aumentei a distância. Então, a tensão diminuiu, caiu pela metade. Se for 3D, significa que ficou 1 terço. E assim sucessivamente. Portanto, eu vou ter uma hipérbole. Tudo bem? Ó, se eu aumentar muito, muito a distância, esse gráfico, ele vai encostar a linha, a zerar, ó. A tensão. Não necessariamente. Não vai zerar. Vai ficar muito pequeno. Tá? Vai ficar muito pequeno. Então, para isso, para a carga positiva. Vamos fazer para a carga negativa? Para a carga negativa, se você coloca uma distância D, ele vai ter um valor de menos V. É negativo. Se colocar uma distância 2D, também continua menos V sobre 2. É verdade. Se colocar 3D, eu vou ter menos V sobre 3. Consequentemente, para a carga negativa. Observe que a ideia do estado contrário. Então, diminuindo a distância, aumenta V. Certo? Se você aumenta a distância, diminui V. Pegaram aí. Olha lá. Olha lá, ó. Diminuindo a distância, o V diminui. Diminui. Aumentando a distância... Troquei tudo, né? Vamos de novo. Diminuindo a distância, o V aumenta. Aumentando a distância, o V diminui. Observe mais uma vez a bolinha aqui, ó. Cada vez que ela vai andando, ela modifica. E se ela for lá para o infinito, lá para o infinito, distância infinita. Se a distância for infinito, este valor do potencial vai ser praticamente zero. Então, eu posso analisar que, se ele está lá no infinito, o potencial elétrico é nulo. Zero. Isso é muito bom. Muito bom saber disso. Quanto mais distante fica, menor o potencial elétrico. Independente se é positivo ou negativo, tá? Independente se é positivo ou negativo. Se ele penderá zero. Nulo. É isso aí. Aula rápida, tranquilinha, né? Show de bola! Espero que você tenha aprendido bastante. E já te deixo um recadinho com o grito. A aula de número 12 vai ser de potencial elétrico para várias cargas. Agora eu vou ter muita, muita, muita cargas, tá? Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Te aguardo na próxima aula, tá? Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!